Olá, confira no vídeo de hoje as ofertas do dia americanas.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço e achados do seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Seja muito bem-vindo, obrigado aos inscritos pelo Foto de Confiança. Se você é novo por aqui, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. Para achar os nossos vídeos, basta digitar ofertas Sofia TV, Sofia com PH. O vídeo de hoje está repleto de novidades para você, uma seleção especial feita para você pelo seu canal Sofia TV. Jogo de panelas em alumínio Tramontina Loreto, 7 peças preta de R$ 475,00 por R$ 299,99 em até 12 vezes sem juros. Conjunto de mesa Lotos com 6 cadeiras Ratan de R$ 1.199,00 por R$ 769,00 em até 12 vezes sem juros. Conjunto de panelas Brinox, 5 peças de R$ 550,00 por R$ 300,00 em até 12 vezes. Estante para TV, 55 polegadas DJ noveis de R$ 699,00 por R$ 439,00 e R$ 2,00 em até 12 vezes sem juros. Sofia TV é o seu canal de ofertas e variedades. Inscreva-se. Aparelho de Jota e Chá, 20 peças Oxlade de R$ 549,90 por R$ 437,00 e R$ 26,00. Armário Kit de Cozinha de Badeira com 8 portas e 2 gavetas Imola Nogal de R$ 959,90 por R$ 659,90 em até 12 vezes. Tábua para Churrasco Tramontina de R$ 518,70 por R$ 349,00 em até 12 vezes. Aparelho de Jantar, 20 peças Oxlade de R$ 365,00 por R$ 288,90 em até 12 vezes. Sofia TV, a melhor seleção de produtos para você. Sofá Nero, retrátil e reclinável, 3 lugares em tecido suede de R$ 1.399,00 por R$ 899,00 em até 12 vezes. Deixe a sua sugestão de produto nos comentários. Frigideira Funda Tramontina Loreto, alumínio, 28 centímetros de R$ 62,92 por R$ 48,40 em até 4 vezes sem juros. Armário Livreiro para Espritório, 3 prateleiras Tecno Mobile de R$ 349,90 por R$ 229,90 em até 12 vezes. Foltrona Cadeira Decorativa para Sala com Pés de Alumínio, Sala de Estar, DC Decor de R$ 419,85 por R$ 259,90 em até 12 vezes. Valde em Aço Inox para Gelo Tramontina Cosmos, 14 centímetros, 1,8 litros de R$ 240,00 por R$ 149,99 em até 12 vezes. Quente de Cozinha em Tatiá e Adalho Compacta Branca de R$ 999,00 por R$ 849,00 em até 12 vezes. Conjunto de R$ 489,00 por R$ 489,00 por R$ 233,00 em até 12 vezes. Mesa de Jantar Quadrada, 4 lugares, 90 centímetros, artesano, valentina de R$ 1.015,00 por R$ 680,00 em até 10 vezes. Aparelho de Jantar, 30 peças, Oxford de R$ 471,45 por R$ 288,00 em até 12 vezes. Sofá 2 lugares de Monegato Suede de R$ 1.399,00 por R$ 959,00 em até 12 vezes. Sofia TV, o seu canal de ofertas. Inscreva-se. Sempre a melhor seleção para você, com vídeos diários e a qualquer momento. Jogo de utensílios, 4 peças, tramontina de R$ 59,99 por R$ 46,00 e R$ 49,00 em até 4 vezes. Mesa de Centro para Sala de Estar com Espelho Grandelo de R$ 554,90 por R$ 369,90 em até 12 vezes. Luva de microfibra para limpar e polir a aço e nox, tramontina de R$ 37,90 por R$ 17,79 no cartão de crédito. Conjunto de armário para cozinha, 2 peças, dali e tatiaia de R$ 1.907,16 por R$ 1.400,26 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Conjunto de panelas em alumínio, 7 peças, tramontina de R$ 600,16 por R$ 399,99 em até 12 vezes. Armário kit de cozinha de madeira com 6 portas e 2 gavetas, alfa branco de R$ 649,00 por R$ 369,90 em até 12 vezes. Poltrona Opala Suede Pés Palito de R$ 699,99 por R$ 399,90 em até 12 vezes. Mapa de limpeza rápida com 5 panos secos de R$ 86,30 por R$ 69,90 em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Conjunto Sala de Jantar Mesa 4 cadeiras Ruiz Acena Móveis de R$ 1.049,00 por R$ 749,00 em até 12 vezes. Aparelho de Jantar e Chá Biona Cerâmica 20 peças de R$ 299,90 por R$ 245,90 em até 12 vezes. Buffet Balcão Retro 4 portas Nogal Felice Móveis de R$ 699,00 por R$ 419,00 em até 12 vezes. Panela de pressão com 4,5 litros em alumínio preto a Vancouver Tramontina de R$ 230,00 a R$ 1,79 por R$ 207,00 em até 12 vezes. Aparador Escrivaninha Retro 2 gavetas Felice Móveis de R$ 399,00 por R$ 269,00 em até 12 vezes. Pau de Mop Perfect com Refil e Toalha Mágica de R$ 189,90 por R$ 149,90 em até 12 vezes. Cozinha Modulada 4 peças 5 portas de vidro Itatiaia de R$ 2.324,99 por R$ 1.859,00 em até 12 vezes. Mesa de Centro para Sala Mesa de Centro para Sala Teli de R$ 269,00 por R$ 119,00 em até 11 vezes. Peite Esquira Redonda Tramontina com Divisórias 25 cm de R$ 269,00 por R$ 269,00 em até 12 vezes. Painel Bancada para TV 65 polegadas Alabama DJ Móveis de R$ 559,00 por R$ 355,00 em até 12 vezes. Conjunto para Churrasco 6 peças Pramontina de R$ 209,90 por R$ 115,00 em até 11 vezes. A melhor seleção de produtos você encontra no seu canal Sofia TV. Inscreva-se! Cabeceira Casal Portinari Estofada com Mesa de Apoio de R$ 669,00 por R$ 399,00 em até 12 vezes. Deixe a sua sugestão de produto nos comentários. Frigideira Hamburgueira Antiaderente Nápoli 22 cm Tramontina de R$ 43,90 por R$ 29,95 em 2 vezes. Cozinha Compacta 4 peças com Armário Cristaleira Exclusive Itatiaia de R$ 2.21,44 por R$ 1.579,60 em até 12 vezes. Frigideira em aço inox com fundo triplo e cabo de maquilite e tramontina 20 cm de R$ 509,73 por R$ 247,80 em 12 vezes. Youtube.com barra Sofia TV BR Sofia com PH. Esse é o nosso acesso direto. Aí você clica em vídeos para ver se tem vídeo novo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais novidades, mais ofertas para você. Para não ficar de fora, você já sabe. Você se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu gostei e compartilha com quem gosta desse tipo de vídeo. Aproveita também e dá uma olhada num desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. A gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Até a próxima!